Conta Google Note 8 1012 observe que mesmo que você configure aqui no canto superior esquerdo tem um cadeado e veja o que acontece quando eu clico aqui e pular etapa ele não aparece aqui aparecem as redes Wi-Fi então vou colocar aqui conectar com a rede é bem simples o procedimento então se você prestar atenção vai dar tudo certo vou clicando aqui em próximo verificando atualizações aqui vamos em não copiar só um segundo e aqui aparentemente vai dar tudo certo mas quando você clica agora que está com a rede Wi-Fi ele pede a senha ou em vez disso usar a conta Google vou clicar aqui em usar a conta Google e você observa que não tem a opção pular então aqui esqueceu a senha mas não tem a opção pular então vamos voltar para o início já estou com a rede Wi-Fi conectado pronto então você precisa conectar com a rede Wi-Fi eu já conectei então vamos aqui em próximo vamos aqui já coloquei em português Brasil Brasil novamente vamos aqui aqui você deve marcar ali aqui concordo próximo aqui ele vai ficar procurando um cartão sim você vai em próximo apareceu as redes você vai em adicionar rede veja que o meu apareceu aqui adicionar rede se o seu não aparecer aparecer todas as redes assim você vai fazer assim ó que adicionar rede e aqui ssid você vai clicar aqui vai digitar qualquer coisa em seguida vai pressionar o que você digitou e apareceu aqui ó uma lupinha recortar copiar você vem aqui nessa seta pronto vamos agora pressionar aqui o aplicativo Gmail pronto feito isso vamos aqui em notificações pronto vamos procurar ajuda e feedback então para isso vamos girar aqui e vamos em configurações adicionais do app nos três pontinhos no canto superior ajuda e feedback dependendo o seu pode aparecer ajuda e comentários vamos aqui procurar apps apps e agora vamos aqui excluir ou desativar apps do Android essa opção vamos clicar aqui vamos aqui vamos aqui na primeira opção toque para acessar as configurações do aplicativo pronto agora sim a gente conseguiu eu tentei aqui outro método mas não aparecia essas opções vamos procurar o config que é configurações é esse aqui o config vamos abrir ele aqui ó abrir pronto temos acesso às configurações vamos agora aqui vamos agora aqui vamos agora aqui colocar uma senha então temos tela de bloqueio não é isso vou voltar segurança senha e segurança vamos aqui em senha padrão criar um padrão aqui vamos aguardar aqui contar os segundos pronto entendido vamos fazer aqui um L novamente seguinte o L confirmar pronto aqui você pode cancelar então agora vamos voltar tudo para o início vamos configurar normalmente clicando aqui clicando aqui próximo próximo aqui você tem que eu lhe concordo próximo vamos agora aqui na setinha azul quando acender aguarda um pouquinho já está conectado com a rede observe que o cadeado continua no canto superior vamos aqui em próximo verificando atualizações não copiar agora eu quero que ele peça uma senha e que seja o padrão ó o padrão que eu falei vamos aqui desenhar o L e tem que aparecer a opção a opção pular então veja aqui ó pular pular serviços do Google você desativa tudo se tiver marcado aqui em azul vamos aqui em mais em aceitar e aqui você clica em ok não esquece de se inscrever no canal vamos aqui em vamos aqui em pular obtendo informações vamos pular novamente vamos desmarcar desmarca tudo desativar vamos aqui na seta azul aqui você clica aqui na seta azul e o aparelho foi removido a conta Google com sucesso você pode se você quiser formatar ele pelas configurações mas antes você pode desmarcar também tudo isso senão ele vai instalar aplicativos e vai demorar vamos avançar configurações concluída aguarda pronto você viu que a senha agora é só um L então se inscreva no canal ative o sininho e eu vejo você nos próximos vídeos